A tão esperada DLC da AIDA Separate Way de Resident Evil 4 saiu, foi anunciada tão rapidamente, foi zerada tão rapidamente também, que eu ainda tô com aquele gostinho de eu queria mais disso aqui, né? Mas vamos falar desta DLC que, cara, eu já vou adiantar pra vocês que tá muito bacana. Antes da gente começar então, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar da Separate Way. Então, né? A Separate Way é uma DLC que veio lá no Playstation 2, né? Uma DLC onde a gente jogava na visão da AIDA, tá? Uma campanha apenas da AIDA e a gente passava em paralelo com o que estava acontecendo na vila, no castelo ali, né? Junto com o Leon. Aqui também, né? Nós jogamos com a AIDA, tá? E basicamente a gente passa em paralelo com o Leon. Entretanto, com muitas e muitas mudanças em relação à DLC lá que a gente tinha do Playstation 2, né? Bem, a primeira coisa é que o combate e a gameplay e os menus, tudo funciona exatamente como funciona no clássico, tá? Ele é um adenor, uma DLC, então não tem grandes mudanças nesses quesitos. A gente ainda tem os coletáveis, diversos coletáveis pelos mapas, seja aqueles coletáveis que a gente combina com as esmeraldas, com os rubis e tal. Sejam coletáveis e sidequests, né? Que a gente foi apresentado no remake como, ah, sei lá, derrote o bicho que tá espreitando ali. Ou que destrua os medalhões azuis. Então a gente tem todas essas sidequests, né? Que você troca por spinels, no vendedor e tal, né? Upgrade de maleta, enfim. Tudo que a gente tinha, a gente tem aqui. Mas o combate tem umas pequenininhas diferenças aí com a AIDA. Primeiro que nós temos o arco clássico dela ali, onde a gente pode usar as flechinhas ali explosivas. E também a gente tem um uso maior do gancho no combate. Onde, né, a gente pode utilizar o gancho pra se aproximar dos inimigos. E mais pra frente a gente pode comprar, né, um pingente pra bolsa ali. Que permite até a gente puxar o escudo dos inimigos, que é bem legal. Como é que funciona o Hulk? Eu basicamente vi de uma forma diferente a primeira vez. Eu achei que a gente apertaria um botão e tal, mas não. Mas basicamente funciona automático, né? Se a gente, por exemplo, acertar a perna de um inimigo, deixar ele ali cambaleando. A gente com o Leon chegava perto e chutava. Aqui, a gente pode apertar o botão de longe, que o jogo já vai identificar. E vai usar o gancho pra se aproximar do inimigo e chutar. É basicamente isso, tá? A gente pode fazer isso com inimigos vários ao redor ali. Então quando a gente se aproxima pra chutar, a gente acerta vários. E também de bordas de alguns lugares. Se tiver inimigos naquelas bordas, você pode usar o gancho. Que ela já sobe chutando o inimigo, o que é muito legal. O uso do gancho também permite acesso a algumas áreas verticais. Mas eu achava que com o uso do gancho, a gente teria talvez algumas coisas mais opcionais. Assim, pra gente acessar. Tem uma ou outra pra você pegar tipo um tesouro ali, aqui. Mas nada demais assim, né? O jogo ainda se mantém com uma estrutura bem linear. Eu acho que seria interessante. Já que o gancho serve geralmente pra dar essa liberdade, né? Mas a gente não tem muito isso. Entretanto, o gancho também deu um ar novo pros combates, né? Principalmente o combate do El Gigante. Que a gente consegue utilizar o gancho pra ficar alternando de casa e tal. E acertando o El Gigante. E também pra fazer finalizações no El Gigante. E também alguns chefes. Eu achei que ficou muito bom. Ficou muito bacana aí a utilização do gancho no game, né? Então, essas são as principais mudanças no quesito combate do jogo. Em relação um pouco à diferença entre a Aida e jogar com a Aida e jogar com o Leon. Bem, assim como o Resident Evil 4 Remake modificou algumas coisas, né? Principalmente na história até. A gente tem, por exemplo, muito mais tempo de tela do Luiz ali. A gente tem mudanças de eventos que acontecem mesmo no jogo. Como, por exemplo, a luta do Krauser barra o Esker ali. Lutando com o Leon. A Aida não salva o Leon ali. E quem salva é o Luiz, né? Então, a gente não tem em nenhum momento a Aida ali acertando o Krauser. Igual acontecendo no clássico. E isso gera consequências aqui pra DLC da Aida mudar também, consequentemente, a sua rota. E assim, eu acho que dá pra falar que o Resident Evil 4 Remake, a campanha do Leon. Ela é, sei lá, uns 90%, 85% igual ao original. Agora, o da Aida, dá pra falar que eu acho que só uns 30% é igual à DLC original. Ela é muito diferente em relação ao original. E isso dá, tipo, um ar de que você tá jogando um negócio muito novo. Sim, embora a gente tenha áreas que foram excluídas, né? Tipo, os lasers ali. Cara, muita coisa nova é adicionada pra campanha da Aida. No clássico, parece que foi, tipo assim, eles pegaram já quase tudo que tinha, né? E colocaram ali a Aida pra trabalhar em cima daquele mapa. E, então, assim, a maioria das áreas que a gente passava eram backtracking que a gente tinha no clássico. Claro, tinha trechos, principalmente mais pra frente, que eram coisas mais exclusivas dela. Mas não era muito. Aqui, cara, quase tudo se sente que, pô, foi feito pra ela, sabe? Foi feito pra essa DLC. Claro, a gente ainda passa por áreas no castelo, na vila, por exemplo, que a gente passou com o Leon. Essas áreas geralmente estão mais delimitadas e tal. Mas tem muito conteúdo só pra Aida, assim, sabe? São puzzles exclusivos pra ela. Algumas missões, algumas coisas totalmente diferentes que acontecem só pra ela. E isso ficou muito bom. A rota é totalmente diferente, tipo, no clássico a gente começava na vila aqui, a gente começa no castelo. A gente faz um caminho totalmente diferente pra chegar ali na vila e tocar o sino pro Leon, por exemplo. Então, assim, é uma mudança muito nova. Assim, eles pegaram e falaram, vamos fazer uma DLC nova, sabe? Vai ter a base, que é a Aida, mas o resto é quase tudo novo, sabe? Foi isso daí, o Separate Ways. Por isso que eu acho que esse aqui foi o maior ponto forte do jogo pra mim. Ele foi feito realmente pensando em ser uma campanha pra Aida, né? Diferente ali do clássico, que era meio que um remendo, assim, né? Aproveitava muito o gancho do que a gente tinha do Leon ali. Então, áreas, puzzles, rotas totalmente diferentes, né? E até por causa das mudanças do Resident Evil 4 clássico, algumas rotas ficaram totalmente diferentes, né? Enquanto a Aida tava num lugar ali pra encontrar, por exemplo, o Wesker, o Krauser no clássico. Aqui ela não encontrou o Krauser, né? Então, tipo, ela tá num lugar totalmente diferente. Então, cara, abriu margem pra muita coisa, pra implementar muita coisa diferente nessa DLC. E como se não bastasse também, tipo, a Aida não tinha chefe, tecnicamente, né? Na DLC clássica. Tinha o Cedr ali, sei lá, dá pra considerar os bichinhos da motosserra e o El Gigante, né? Mas aqui não. Aqui a gente tem um boss só pra Aida. Um boss que te persegue. Um boss que você vai ter uma luta exclusiva, né? Eu acho que vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Mas não vou dar muitos detalhes, não. Mas a gente tem um boss, uma lutinha exclusiva desse boss. Um boss que meio que persegue a gente também, né? E a luta dele é bem ali única, com duas fases, bem montadinha. E dá pra até falar que talvez a gente tenha dois bosses exclusivos aqui. É porque o outro, assim, é marromino. Porque não tem, enfim, não tem meio que uma luta. Mas é um inimigo bem exclusivo da DLC dela também. E que é marcante, tem um visual único e marcante. Então dá pra considerar como se fosse meio que um boss, né? E então a gente tem, basicamente, cara, tudo muito pensadinho pra voltar, assim, pra campanha dela. É a campanha da Aida agora. E não é só um remendo da campanha do Leon, sabe? E eu achei que ficou muito bom. Achei que funcionou muito bem. Todas essas novidades deram a hora que, tipo, ah, tô jogando uma coisa muito nova. Eu não tô jogando a DLC Separate Ways lá do PlayStation 2. Eu tô jogando uma coisa nova. Então isso eu achei muito legal. Eu gostei muito do game. Tá? Então isso pra mim foi algo muito bem-vindo. Inclusive, os lasers ali ficaram muito legais funcionando como a Aida, né? Porque combina muito com ela. E tem uma explicação do porquê aqueles lasers estão ali que eu achei também muito bacana. Uma explicação bem simples, mas é legal. Funciona ali, você entende o que tá acontecendo. Outra elogia que vai pra alguns detalhezinhos bobos do jogo, né? Como, por exemplo, eu achei muito legal o fato dos ganados gritarem certinho ali, né? É um forasteiro pro Lia e uma forasteira, né? O próprio mercador tratar ali a Aida, né? Com o feminino, né? Porque é um personagem novo. É um detalhezinho bobo, mas, assim, dos inimigos principalmente eu achei legal, né? Uma forasteira, mata-la! Tipo, eles mudaram o comportamento de alguns inimigos pra se comportar com a personagem que tá ali jogando. O que é um detalhezinho bacana. Uma novidade também é que a gente tem um olho da Aida que, tipo, é uma lente, sei lá, que ela usa ali que ela consegue ver algumas coisas. Inclusive, o gancho é mostrado a partir desse olho e ela usa, às vezes, esse olho pra fazer, tipo, um modo detetive do Batman onde você, às vezes, segue pegadas, vê um detalhe ou outro. Isso aqui não é ativável o tempo todo. Só em certos momentos do jogo ele ativa sozinho que é pra você investigar uma coisa ou outra, tá? Então a gente tem essa mecânica aí diferentizinha também. Eu sempre pontuo pontos negativos aqui mas eu confesso que eu não encontrei aqui, cara. Assim, talvez uma coisa que possa ser meio, assim, é. Sabe? Meio meh. Primeiro, que a perseguição ali do boss que persegue a gente ficou um negócio meio Shadows of Roses, sabe? Um negócio meio psicodélico. O que alguns podem não gostar. Mas, depois que avança o jogo, né? Isso daí muda. Então, assim, não é um ponto... E, assim, é bem entendível. Logo de cara você entende por que que é, assim, né? A luta ali com o perseguidor do jogo. Então, é... Tipo, não é um problema. Eu tô mostrando a luta porque, tipo, é no primeiro minuto da DLC que ela acontece, né? Então não tem problema. Então, assim, é algo que talvez alguns possam falar Ah, que chato, tá? Mas depois vai mudar, então não tem problema. Mas eu não sei se isso eu posso chamar de ponto negativo, sinceramente. Mas uma coisa... A única coisa que eu acho que deu uma incomodada, assim, foi num trecho que eu tava sendo perseguido. E, né, durante essa perseguição eu parei numa porta que eu tinha que digitar a senha. Só que o bicho tava logo perto de mim, né? E ao invés, tipo, do jogo, sei lá, colocar o bicho mais longe pra... Eu ter aquela sensação de pressa quando eu tô digitando a senha. O jogo, tipo, parava. Como se eu tivesse aberto o menu, por exemplo. Parava pra eu digitar a senha. Tipo, não tinha. Eu podia digitar a senha... Deixar aberto ali no menu de senha 10 minutos que eu não ia ser pego pelo bicho porque ele simplesmente pausava o jogo. O que tirou um pouco de sentimento, assim, de putz, pressa e tal. Né, aquele sentimento de euforia pra digitar a senha e tal. Eu só achei que isso daí foi uma coisa que eles poderiam ter feito melhor. Eu acho que é o único detalhezinho bobo, assim mesmo, que eu falaria que... Ah, isso aqui eu achei que não ficou tão bom. Porque o jogo não... Essa DLC não tem muitos pontos negativos, na minha opinião, não. Então, né, é uma DLC muito boa. O tempo de duração da campanha ali eu levei 5 horas, mais ou menos, pra poder terminar. Dependendo aí do seu ritmo, vai ser 5, 6 horas. O tamanho do Resident Evil 3. Eu vou falar. Tá, mano? A gente falou 3, remake. Né? Triste, né? Mas é. Então, assim, é uma DLC com uma excelente um excelente tempo de duração também. Tem um fatorzinho replay ali, pra você fazer, né? Jogando nos mais difíceis e tal. O que também dá uma longevidadezinha maior. Visto que é um produto de 50 reais, recebendo por 10 dólares, eu achei mais do que justo pelas mudanças que a gente teve, né? Foram boas mudanças. Tipo, é um negócio novo. É uma DLC nova, tá? Com o nome de antiga. E um preço que, assim, eu acho que não ficou tão ruim. Eu acho que definitivamente vale a pena, assim, essa DLC. Se você é um fã de Resident Evil 4, você não sente que, putz, eu joguei fora 50 contos, sabe? Por que não? É uma duração muito boa. É uma novidade em relação à antiga muito boa. Então, eu acho que a Capcom acertou muito aqui, tá? No carinho com essa DLC e na especificação dela. Eu acho que eles foram muito generosos. Eu acho que até se eles vendessem por 20 dólares ali, a galera não iria reclamar tanto depois de jogar, talvez, tá? Mas eu acho que 10 foi justo. Não vou inventar moda aqui também, não. Continue cobrando 10 aí nas próximas, Capcom. Continua que é bom. Mas é isso. A DLC vale bastante aí você jogar, testar. Se você jogou 4, né? Esse ano já, cara, joga aí o que vai implementar e muito bem o jogo. Bom, pomposo, 5 horinhas de duração. Tá muito bom. Tá valendo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau!